É super comum, né, super comum, você receber um paciente que traz um ultrassom. Nem sempre foi você que pediu esse ultrassom da tireoide, né? Às vezes foi você que pediu, mas algumas vezes o paciente já chega com um ultrassom nas mãos. E aí, olha, como que você vai olhar? Olha, aí chega lá esse exame e quando você vai ver, o paciente não tem um nódulo na tireoide, não. Ele tem dois, três, quatro, cinco nódulos na tireoide, às vezes até mais. Olha, a investigação e o risco de malignidade é independente para cada nódulo. Então, se o paciente tiver um nódulo, você vai ter que analisar para responder essa pergunta. Se esse nódulo é maligno ou benigno para esse único nódulo. Mas se o paciente tiver cinco nódulos, dez nódulos, você vai precisar responder a essa pergunta, você vai ter esse questionamento, será que o nódulo é maligno? Você vai ter esse questionamento para cada um dos nódulos. E a resposta vai ser individual para cada um deles. Ah, meu Deus, é isso mesmo? É isso mesmo. Você vai ter esse trabalho. Sim, se você quiser fazer a conduta mais adequada para o seu paciente, você vai fazer dessa forma. Sim, se você quiser fazer a conduta mais adequada para o seu paciente,